O fruto cultivado na região do Triângulo agora pode seguir para outros estados. Desde 1º de novembro que o Ministério da Agricultura passou a considerar a região área livre do risco da cigatoca negra, um fungo que causa destruição da planta. Esse fungo é controlável, mas o problema é que o custo dele é muito alto. Enquanto que numa cigatoca amarela você aplica 8, 10 vezes por ano, na cigatoca negra você teria que aplicar 40, 45 vezes por ano. Então é inviável o custo. Existe uma restrição sanitária em todos os estados onde são considerados áreas livres para que a mercadoria, o produto, a banana só possa entrar se ela for oriunda de uma outra unidade da federação, um outro município que seja considerado também área livre ou que seja implantado o sistema de mitigação de risco na propriedade que está comercializando. Notícia que veio em boa hora para seu Aldair. Ele já cultiva bananas há 50 anos. A prática que herdou do pai estava prejudicada pelas barreiras comerciais, já que nenhum fruto podia ser vendido para outro estado. Depois que foi proibido de barreira sanitária ir para Goiás, aí o nosso mercado diminuiu. E diminuíram o nosso mercado, nós não tínhamos quem vender a mercadoria e sobrava a mercadoria, você trazia, jogava fora. Então o nosso maior empenho é para que agora para frente nós podemos vender para qualquer estado da federação e nós podemos desaguar nossa banana, embora. Dificuldade como a de seu Aldair vinha sendo vivenciada por diversos produtores. Das quase 700 mil caixas do produto comercializadas mensalmente na Seasa de Uberlândia, 10% seguiam para o estado vizinho de Goiás. Com a abertura, os 120 pequenos produtores de banana do município já podem pensar até em expandir a produção. Se produzir melhor, vai produzir mais. Você tem como adquirir um know-how e ir para você trabalhar. Não pode deixar de trabalhar porque se você não tiver uma boa mercadoria, o seu concorrente tem e você não vende. De olho na qualidade do agronegócio local, a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento vem acompanhando os produtores e dando suporte no desenvolvimento das produções do campo. O objetivo da Secretaria é dar as condições de produção, comercialização e distribuição de tudo que é produzido aqui em Uberlândia. E, nesse sentido, é importante também que a Secretaria esteja atenta, inclusive, às dificuldades de comercialização, como era o caso da questão da comercialização da banana por conta da questão da cigatoca negra. Obrigado. Obrigado.